Mauro, quer dizer então que esta é a única loja de fábrica da Benetton no Brasil? A única no Brasil. Então olha todo mundo arregaçando as mangas, vindo pra cá pro SP Mart, porque você vai comprar produtos incríveis, por preços mais incríveis ainda. Imagino que você pode comprar por R$ 99,00 aqui na Benetton, que é a loja de fábrica. Esse casaco aqui, olha, todo de lã, ele é forrado, é importado, R$ 99,00. R$ 399,00, né? É mesmo, Mauro? Agora R$ 99,00. Todos esses também, todos de R$ 399,00, agora por R$ 99,00. Esse aqui tem isolamento inclusive térmico, não é? Pra quem vai viajar, pegar neve. Até 30 graus abaixo de zero. Olha aí, R$ 99,00. Esse aqui também, R$ 99,00. Olha que coisa gostosa esse aqui, quentinho. Tem taier também, por R$ 99,00. Quer dizer, você não pode deixar de passar por aqui de jeito nenhum. Esse aqui também, R$ 99,00. Também, pura lá 100% importados. Tem blazer masculino, feminino, olha, tem mais variedade aqui, por R$ 99,00. Quer dizer, você entra aqui e vai me dizer que você não vai levar um ou dois. Vamos limpar tudo. Tem que limpar, tem que acabar com o estoque. Aliás, vocês estão fazendo um tremendo sucesso. Diga-se de passagem. Olha, tem outras opções também, calça, qualquer uma da loja, Mauro. Todas R$ 29,00. Qualquer uma, R$ 29,00. Pode ser jeans. Jeans, stretch, veludo, todas. Qualquer uma, R$ 29,00. E tem várias numerações, não tem? Várias, todas. Masculina, masculina, qualquer tamanho. E para as crianças, olha aí, mamãe, que dica legal. Boletão em promoção. A peça, R$ 19,00. Então, você vai deixar a sua criança linda, você vai ficar muito elegante, toda esportiva, com os produtos que o pessoal aqui da Benetton, do SP Market, está oferecendo para você. Não pode perder, não. Eles vão abrir todos os dias, né, Mauro? Todos os dias, das 10h às 10h. Domingo, das 3h às 19h. Domingo também abre, você não pode perder, não. É no Shopping SP Market, Imaginal Pinheiro, sentido Interlagos. Exato, depois da Fonte de Socorro. Não tem como errar. Fala o telefone para nós. É 523-1488. Beletão, você vai perder?